O meu nome é Rafael Aflalo e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer em casa a batata Tornado. Olá galera, estamos de volta ainda com um cenário improvisado para te ensinar a fazer uma batata assada bem diferente. Você provavelmente já deve ter visto uma receita parecida na internet, então a gente vai fazer aqui a nossa versão com algumas dicas para facilitar a sua vida. Então vamos lá, para fazer aí na sua casa você vai precisar de batata, manteiga, orégano, páprica picante, alho em pó, salsinha, queijo parmesão, queijo gorgonzola e creme de leite. Além de alguns palitos de churrasco. Para começar você precisa espetar a batata no palito. A maneira mais fácil de fazer isso é fazendo pressão aos poucos com a mão e sempre girando, até ficar desse jeito. Agora faça um corte na ponta da batata até encostar no palito e vá girando até conseguir um corte em espiral. E com muito cuidado para não quebrar, vá esticando para ficar bem espaçada. Em seguida em um recipiente faça uma mistura com o queijo parmesão, o orégano, o alho em pó e a páprica picante. Pincele manteiga derretida sobre a batata, adicione o tempero misturado e leve ao forno pré-aquecido a 280 graus por aproximadamente 30 minutos. Agora nós vamos fazer um molho bem simples para acompanhar. É só levar o queijo gorgonzola por alguns minutos ao micro-ondas até derreter. Adicione então o creme de leite, misture bem e tá pronto. Se você tá gostando desse vídeo, não esquece de dar aquele like aqui embaixo e ajuda a gente compartilhando nas suas redes sociais. Se quiser acompanhar a gente nas nossas, é só seguir que todas elas estão aqui do lado. Por último, é só finalizar com salsinha picada e se deliciar. Então é isso galera, se você fizer essa ou qualquer outra receita daqui do canal, já sabe, posta lá no seu Instagram com a hashtag cansei de miojo. Aproveita também para se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Tchau! 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 Tchau!